Um abraço, Taylor, pessoal que está acompanhando a RTV Sul Notícias. Quero começar falando do Regional da Alarme, que tivemos uma grande surpresa no final de semana. O Metropolitano classificou, o Turvo também, o Cocal do Sul também, mas o Içaga Futebol Clube foi eliminado nos pênaltis, é isso mesmo. O time de melhor campanha acabou sendo eliminado com um grande investimento. A gente sabe aí que o investimento do Içaga passou de 200 mil reais neste Regional da Alarme e acabou sendo eliminado da competição. Mostra aqui o quê? O futebol é aquela caixinha de surpresa. É clichê, mas é verdade o que eu vou falar. Não se ganha na véspera e nos pênaltis em casa o Içaga acabou sendo eliminado. Mesmo assim, parabenizar o Içaga por toda a estrutura que tem e com certeza é uma das equipes que o ano que vem vai brigar pelo título da competição. E parabenizar o Ouro Negro, que conseguiu um grande resultado e não é porque pegou o líder ou classificou na última posição que já entra eliminado. Nada disso. O Ouro Negro também entra forte nesta semifinal do Regional da Alarme 2022. Então, parabenizar a toda a estrutura, toda a organização da Alarme que a semifinal promete. A gente vai estar acompanhando aqui na RTV. Sobre o Cristiúma, o sonho está vivo. O Tigrão começou a atividade hoje à tarde. O pessoal ficou na academia. Reapresentação, pós-vitória contra o Náutico. E o foco é, claro, vencer o Ituano e dar aquela secadinha no Vasco e também de olho nos adversários. Por que não sonhar? O Cristiúma já escapou. Não tem mais o que fazer nesta Série B. Então, vamos para cima. Campanha de 100%. Quem acredita? Eu acredito na RTV também. Então, amanhã a gente conta detalhes do Cristiúma, do Handebol, do Regional da Alarme, outras do esporte, eu despego 11h30 aqui na RTV. Tamo junto. Dale Tigre, Dale Esporte Show.